Nessa época do ano, essa padaria famosa de Goiânia ganha um cantinho todo especial. É que aqui, já em novembro, os panetones e chocotones ganham papel de protagonistas. Nós organizamos um espaço diferente, a entrada da loja para os nossos clientes já chegarem direto e dando essa visão aqui com os nossos kits, nossos panetones, nossos chocotones trufados. Do doce ao salgado, tem panetone para todos os gostos, bolsos e tamanhos. Panetone médio, pequeno, médio, grande, panetone trufado, panetone tradicional, panetone até o salgado, que a nossa produção nos informou que está lançando também, quem quiser, encomenda. Toda produção é artesanal sobre os olhares atentos da Cecília, que faz questão de mostrar os ingredientes. Ela também põe a mão na massa. E é aqui na cozinha que a verdadeira magia acontece. Aqui estão, inclusive, os ingredientes dessa receita deliciosa. Cecília, a magia da cozinha é para a magia do Natal das pessoas, né? A magia do Natal das pessoas com essas delícias da delicata, né? Que é o nosso panetone, chocotone e o nosso panetone trufado. O tão famoso panetone trufado, que só aqui na delicata tem. Ó, agora tem um detalhe, gente. A gente está aqui para mostrar os ingredientes, mas a receita tem muitos segredos e um deles é o amor, né? É o amor. Aqui nós temos todos os ingredientes que todo mundo tem, mas no diferencial, o toque final que aqui na delicata tem é o amor. O amor aqui supera tudo, todo qualquer ingrediente. Para chegar até a mesa dos nossos clientes, o nosso verdadeiro panetone, que é a magia do Natal. Só para deixar você aí de casa com gostinho, né? Porque a gente precisa mostrar esses ingredientes, porque eu estava prestando atenção aqui, na qualidade. Então, tudo muito bem selecionado, né, Cecília? Tudo bem selecionado, matéria-prima de qualidade e, assim, ambiente, né, climatizado, ambiente higienizado, controlado pela equipe de nutrição. Então, aqui nós temos todos esses requisitos. Não é, nós não produzimos de qualquer maneira, nós produzimos um produto que não vá fazer mal para o nosso cliente. O cliente vai ficar satisfeito com o gostinho de quero mais. A gente está aqui na cozinha para acompanhar um dia de produção da equipe, né? O pessoal aqui está produzindo os panetones, porque o Natal está chegando, está bem pertinho. E os ingredientes são esses, gente. A gente tem a farinha, né, Cecília? Farinha, a pré-mistura, as uvas passas, frutas cristalizadas, o fermento e o gelo. Isso aqui é a receita básica para um panetone tradicional. Só que, igual eu falei no início, o amor ninguém copia. O amor tudo pode, tudo suporta. Esse aqui é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor do panetone delicata. É aonde tem o nosso diferencial. Então, bora acompanhar o pessoal preparando por aqui, porque eu não saio daqui hoje sem experimentar esse panetone. Vem comigo. E você vai gostar. Toda receita tem um segredo. E aqui não é diferente. Mas vamos logo para uma outra fase. Rechear os famosos chocotones. Essa parte do meio, ela sai para dar espaço para muito chocolate. Isso, é porque eu cortei o meio, retirei, para me rechear. Porque o chocotone trufado, ele é todo recheado. Que quando você corta, o recheio derrama no prato, na vasilha, né? A qualidade mesmo. Com os nossos chocolates de qualidade também. Bora mostrar? Vamos mostrar? E não tem economia no recheio, né, Ceci? Não, não tem. Porque senão, quando corta, o cliente não vai sentir o recheio derramando, né? Então, olha, para vocês verem a quantidade do produto ingerido no chocotone. Esse sabor é ninho com brigadeiro. Vai dando água na boca só de olhar. Agora o detalhe, né? Agora é a cobertura. Tá pronto. Tá pronto. As encomendas estão a todo vapor. Por aqui, o cuidado é tão especial. Tudo feito nos mínimos detalhes. Tudo muito cuidado, tudo muito pensado, tudo muito arquitetado, né? Inclusive, nós temos a nossa sacola personalizada, com o nosso panetone personalizado. Um panetone, olha que lindeza. E artesanal, produto artesanal aqui mesmo. E para não falar o nome delicata, né? Que é o nome próprio, o nome registrado e o nome nosso. E, claro, chegou a melhor hora da reportagem. A melhor hora, né? Depois de produzir, decorar, né? Apresentar o produto, agora temos que saborear os nossos deliciosos panetone. Você me falava que para cortar ele já sai derretendo todo aqui no prato. Já sai derretendo todo. Bora testar? Vamos, porque você viu a quantidade de recheio que vai, né? Tá lindo, viu, gente? Se é aquela história que a gente come com os olhos, estamos bem alimentados, né? Estamos bem alimentados. Mas nós vamos saborear esse delicioso chocolate no nosso famoso chocotone trufado. Bora lá, então. Vamos cortar. Se tiver gostoso, do jeito que tá bonito, não precisa mais nada. Cheiroso, né? Cheiroso. Já pegou o seu pedaço, né? Já. Porque não tem base nesse aqui. Esse aqui, viu, Sérgio Márcio, vai ficar sem. Gente, que delícia. Eu sou chocólatra, apaixonada em chocolate. Isso aqui, para mim, é uma perdição. E você viu o sabor do nosso chocolate? Muito leve. É um chocolate, é o que eu falei no início da reportagem. Tudo que se faz com amor, tudo sai diferente. Eu acho que o Natal é isso, né? O Natal é luz, o Natal é paz, o Natal é amor. Eu acho que isso aqui simboliza o amor entre as pessoas, entre as famílias. Eu acho que a gente tem que amar mais as pessoas e comer uma delícia dessa. É prova de amor, não é? Uma prova de amor. Se você ama alguém, não se esqueça de dar um panetone delicioso. Esse aqui é o chocotone trufado aqui da Delicata. Da Delicata. Uma delícia, gente, ó. Provadíssimo. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Um. Um. Tchau, tchau.